Pois é, meus amigos, parece que nem a Yamaha esperava que ia ser o sucesso que foi com a R15 aqui no Brasil. E já saiu as parciais dessa moto, o sucesso é muito maior do que a gente imaginava. Vem comigo que a gente vai trocar uma ideia, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. R15, a moto sensação do momento, não é pra menos, né? Todo mundo esperou horrores pra essa moto aqui no Brasil. E quando finalmente chegou, a Yamaha pontuou muito bem essa moto no mercado, fazendo uma pré-venda de meses. Porém, deu uma escorregada aí na hora de entregar essas motos, deu uma atrasada por diversos fatores, né? Por causa da seca em Manaus, mas também não tira em nada a responsabilidade da Yamaha, que ela já devia ter se preparado anteriormente, do mesmo jeito que Honda fez aqui no Brasil, porque a Honda não parou, mesmo tendo seca lá, a Honda tocou o barco como forma normal. E recentemente, o motor levantou os emplacamentos da R15, eu vou mostrar tudo aqui pra você. Então, se você gosta de vídeos assim, mais direto ao ponto, se inscreva, deixa o like e comenta aqui o que você acha dessa moto da Yamaha. Se te agrada, se não faz tanto sentido, deixa aqui pra nós a sua opinião. E lembrando que se você for comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça o seguro no corretor Santana, aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Bom, cá estamos nós no site do Motu, e aqui já começa. Yamaha R15 já é líder entre as esportivas do Brasil, moto que chegou ontem, basicamente, e já é líder do segmento, não é pra menos, né? Todo mundo esperou muito pra essa moto chegar, a expectativa tava lá em cima, e faz sentido total essa moto ter chegado aqui no Brasil, já fazendo sucesso que fez, tá? E o levantamento mostra que mais de mil unidades dessa moto foram emplacadas em 2024, olha só, o modelo oferece pacote recheado para baixo e cilindrado. É lógico, né, que a galera ia procurar essa moto, a procura foi insana, ainda mais que teve muita gente que cancelou as reservas, por causa que tava demorando pra entregar, uma hora falavam prazo, a Yamaha não cumpria, isso que muita gente cancelou, né, as reservas que foram feitas com a Yamaha. E aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouco mais a letra aqui pra vocês, e aqui embaixo dá mais informações, a Yamaha R15 2004, né? Finalmente está, de fato, chegando às ruas do Brasil, depois de uma certa espera, a pequena esportiva começou a ser entregue aos consumidores. E segundo levantamento feito pelo Motul, com base nos dados oficiais de emplacamento, somente em fevereiro a moto teve 540 unidades registradas, olha só, é muita moto, hein, meus amigos? 540 unidades, olha, pra uma 150 cilindrada que chegou ali, ó, pro 18.990, né, que foi a reserva, né, mas basicamente ali, e chegaria, né, se eu não me engano foi isso, né? Então ainda assim é um resultado muito bom. E aqui a gente já pode ver a tabelinha que o Rafael Mioto fez, e já deixou tudo mastigado aqui no site pra gente. Então vamos lá, emplacamento, janeiro, 386 unidades, tá? Fevereiro, 540, e março até o dia 7, 159 unidades. Totalizando 1.085 unidades da R15, meus amigos. E olha, olha só pra você ver que interessante, o desempenho fez a R15 superar a mais vendida até então, que era a R3. A R3 estava, né, sozinha nesse segmento, né, não tô falando de cilindrado, mas sim pela categoria da moto, né, basicamente, ali de até 300 cilindrados, só tinha a R3. Então a R3, né, vendia muito aqui no Brasil, vendia, porque só tinha ela. Agora temos também da Yamaha uma outra esportiva, que é a R15. Também é a Yamaha que possui 270 unidades emplacadas no ano, entre janeiro até março, para os próximos meses. Ou seja, a R3 possui apenas 270 unidades emplacadas de janeiro até dia 7 de março. É pouco demais, hein, é pouco demais. A R3 emplaca muito, muito menos do que a R15, né. E agora, né, a gente tem que analisar como que vai ser o caminhar, como que vai ser essas motos, principalmente agora, com essa atualização no etanol, né. A gente tem que ver, é uma preocupação que tá deixando uma galera, principalmente quem já comprou essas motos, que não tem ainda a flexibilidade do motor flex, como é que vai ser, não é verdade? Mas de uma coisa é fato, a moto é sucesso de vendas aqui no Brasil. Eu já tinha falado pra vocês e, aparentemente, nem a Yamaha esperava que ia ser um sucesso desse, porque a moto emplacou demais, meus amigos. Mil unidades emplacadas, fora aquela galera que reservou, que já comprou e ainda não chegou, né. Tem muita moto sendo vendida. A R15 é um segmento, comparado às Trail, pelo menos, que não tem tanta procura, mas mil unidades de janeiro até 7 de março agora é um número bem considerável e a gente tem que reconhecer que teve uns emplacamentos bem interessantes aqui pro Brasil, né. Vale a pena lembrar também que a R15 tem um motor com tecnologia inédita, principalmente ali na sua faixa de cilindrada, que se a gente comparar a ficha técnica, vai deixar todas, sem exceção, pra trás. Tanto em potência, tecnologia no motor, refrigeração, enfim. Não tenho o que dizer. R15 é um projeto impecável. A Yamaha acertou demais e quando trouxer, e se trouxer, né, mas quando trouxer, a MT15 vai ser algo também que vai abalar o mercado brasileiro de motos. Isso eu não tenho dúvidas, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!